Olá, meus amigos do canal H.P. Kenaton. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos. Eu sou um pesquisador independente e eu estudo os poderes dos arquétipos e como acessar esse estilo de vida. Hoje eu estou com uma pergunta aqui de uma das nossas inscritas, a Bruna Rodrigues. Ela pergunta, só pode escolher um arquétipo para vivenciar? Ou seja, preciso somente escolher um arquétipo? Vamos lá. Primeiro, obrigado Bruna pela pergunta. Vamos entender assim, vamos começar a falar pelas crianças. Nós sabemos que as crianças têm uma simpatia por animais. Por que ao longo da vida nós acabamos perdendo essa simpatia? Nós vamos nos tornando pessoas racionais, no mundo da lógica. E a gente vai deixando um outro lado da gente, fantasioso, criativo, de lado. O que é uma pena. As crianças, elas escolhem geralmente um animal para brincar. Devido aos desenhos da Walt Disney, alguns animais ficam muito famosos e as crianças adoram brincar. Quando a gente viu aquele mogli, muitas crianças optaram pelo tigre. Então, ao invés de pegar o mogli para brincar, pegaram o tigre. E assim vai. Você vai vendo num desenho, cada criança escolher um arquétipo. Isso é tão natural que a criança escolhe isso de uma maneira em que ela está brincando, ela está se divertindo. E nós deveríamos ser assim também. Nós poderíamos escolher personagens, brincar com tudo isso. Nós levamos a vida a sério demais. E nem sempre isso é bom para nós. As crianças, elas nos mostram, através desse exemplo que eu estou dando, uma lição importante para trabalhar com os arquétipos. Arquétipos pode ser algo fantasioso, pode ser algo que, vamos dizer assim, hoje, como existem os jogos hoje, videogame, você trabalha com avatares, com personagens ali dentro. Mas a sua vida, ela é como uma espécie de jogo, em que você pode mudar e dar poder a este personagem, que é você, na verdade. Quando a gente fala, eu só posso utilizar um arquétipo, Bruna, me desculpe, eu utilizo a minha sensibilidade para acessar um pouco de você. Eu gostaria que você se abrisse muito à vida. Quando eu tenho algumas coisas dentro de mim, que às vezes estão reprimidas, e eu tenho muita coisa a viver, e eu vejo que você tem muitos sonhos a viver, e fique à vontade para sonhar, não limite os seus sonhos. Comece a entender que dentro da sua mente, você tem que expandir essa criatividade, deixar fluir tudo isso. Pois, você pode ter vários arquétipos, respondendo a sua pergunta. Pois, eu posso ter um arquétipo em cada cômodo, para que ele exerça uma influência enquanto eu estou aqui. Por exemplo, na sala aqui de casa, tem toda uma estrutura criada por mim e pela minha companheira Luciana, e a gente coloca cada coisa que nos faz bem, que nos influencia bem, e que nos torna um ambiente confortável para a gente. Mas aí, se você for para o quarto, você vai ver outra forma, outro tipo de conteúdo, que também vai puxar para um outro lado da vida. Então, você pode ter um arquétipo especial no seu trabalho. Então, você pode colocar vários arquétipos, ou o mesmo arquétipo em todos os ambientes, para que você reforce muito o exercício. Eu fiz o exercício aqui, como utilizar os arquétipos. Não vou estender neste ponto, mas o exercício dos 5 minutos, se você não assistiu, por favor, assista o vídeo anterior, que fala muito sobre isso. E também quero convidar vocês a estarem assistindo a playlist do curso Magnetismo, que nós estamos fazendo aqui, mas ao longo do tempo eu vou colocando outros conhecimentos. Pelo menos até o dia 10 eu vou estar me esforçando para colocar um vídeo por dia, para que você aqui do canal aproveite essa quarentena para aumentar os seus conhecimentos, e a gente estar mais presente aqui uns com os outros. Bruna, obrigado pela pergunta. Fiquem à vontade para perguntar. Dentro do possível, eu vou estar escolhendo algumas perguntas e já utilizando elas como tema, para que você possa conhecer ponto a ponto destes misteriosos conhecimentos dos arquétipos. Obrigado. Serenidade profunda a todos nós. Eu me torno... E aí o